ordinária da vigésima legislatura. A presidência registra a presença das deputadas André de Jesus, Bela Gonçalves, dos deputados Betão, Caporezo e com a presença também da deputada Beatriz Serqueira e de forma remota o deputado Bruno Engler. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente ou a presidenta e a vice-presidenta. Registram-se as candidaturas das deputadas André de Jesus e do deputado Caporezo para presidente e da deputada Bela Gonçalves para vice-presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259 combinado com o inciso 6º do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato ou a candidata presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiveram o maior número de votos dos presentes? A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura da deputada André de Jesus para o cargo de presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Com certeza eu voto na André de Jesus para a presidenta da comissão. Obrigado. Como vota a deputada André de Jesus? Voto sim a presidência da deputada André de Jesus. Como vota o deputado Caporezo? Voto não. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto não, senhor presidente. Deputado Betão vota sim. Em votação, a candidatura do deputado Caporezo para o cargo de presidente. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Voto não. Como vota a deputada André de Jesus? Voto não. Como vota o deputado Caporezo? Voto sim. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim. Deputado Betão vota não. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidenta a deputada Andréa de Jesus. O presidente realizará o segundo, um minuto por favor. Desculpa gente. Em votação a candidatura de vice-presidente para o cargo de vice-presidente. Escrita a deputada Bela Gonçalves. Como vota a deputada Bela Gonçalves? Voto sim. Vice-presidência Bela Gonçalves. Como vota a deputada Andréa de Jesus? Voto sim a vice-presidenta a deputada Bela Gonçalves. Como vota o deputado Caporezo? Voto em branco. Como vota o deputado Bruno Engler? Também vota em branco, senhor presidente. Deputado Betão vota sim. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para vice-presidente a deputada Bela Gonçalves. declaro empossado como presidente a deputada Andréa de Jesus, a quem passo a direção dos trabalhos. imposto a deputada Bela Gonçalves. Como vice-presidenta da comissão de direitos humanos. Na oportunidade agradeço os votos e declaro empossada a vice-presidenta. Indaga os membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias para as 14h30 da quarta-feira. Tem acordo? Na hora do plenário? É. Pode ser mais tarde. É 14h? 14h. 14h. Na hora do plenário, né? Suspende um pouquinho. Suspende os trabalhos por alguns minutos. E no momento de fixar o horário das reuniões ordinárias da comissão de direitos humanos, a nossa proposta se mantém de ser às 14h, na quarta-feira. Fixado o horário das reuniões para 14h, quarta-feira. Eu quero trazer algumas considerações. Meu microfone está aberto. Se algum deputado quiser fazer suas considerações. Deputada. A palavra, deputada Beatriz Serqueira. Primeiro, presidenta, cumprimentá-la pela reeleição à frente da comissão de direitos humanos. Acompanhei o trabalho de vossa excelência na legislatura passada. E sei da importância estratégica para Minas Gerais de ter uma comissão de direitos humanos que cumpra a sua função, conforme o regimento interno na casa. Então, parabenizá-la. E acredito que nos próximos dois anos, então, Minas Gerais estará bem servida no debate da questão de direitos humanos com vossa excelência na presidência. Quero cumprimentar a vereadora Bela. Vereadora Bela, que era vereadora até 31 de janeiro de 2023. E é exatamente... Eu queria começar dizendo que a conheço do trabalho parlamentar na Câmara Municipal. E, por isso, sei que a sua vice-presidência nessa comissão, ela será também de uma importância estratégica. Então, parabenizá-la pela vice-presidência, agora como deputada estadual. Então, cumprimentar o Betão, que é membro efetivo aqui da comissão, que também na legislatura passada cumpriu um importante papel. Eu pedi a palavra, presidenta, para conversar não conosco, não com os deputados, mas com quem acompanha os trabalhos da Assembleia. Porque eu queria explicar como é que foi a dinâmica das comissões, da definição das comissões. Evidente que qualquer parlamentar tem o direito de se candidatar ao que quiser. É a prerrogativa do parlamentar. Mas, quando nós organizamos as comissões, ela é feita a partir de um grande acordo entre todos os blocos. Então, todos os blocos parlamentares, os três, concordaram, referendaram Andréa Jesus como presidenta dessa comissão. Assim como todos os blocos parlamentares também concordaram com a deputada Bela Gonçalves como vice-presidenta. Eu quero esclarecer isso porque a gente faz um processo muito intenso. O mês de fevereiro foi dedicado a isso. Os nossos líderes de bloco sentaram, conversaram muito e organizaram a composição das comissões. E, evidentemente, essa composição também já trouxe na sua composição a presidência e a vice-presidência. Então, a presidência da deputada Andréa Jesus, defendida pelo nosso bloco, é uma presidência concordada por todos os blocos parlamentares. E a gente, quando vem nas comissões, eu ontem participei da comissão que eu sou efetiva de administração pública, votei no deputado João Magalhães como presidente, porque essa foi a construção de todos os blocos parlamentares. Então, eu pedi a palavra para explicar isso. Porque, às vezes, alguns colegas não entendem a dinâmica da casa e vamos fazendo por marcação de posição. É, mas as comissões, a sua constituição, a sua presidência e vice-presidência, gente, já está pactuada com os nossos blocos. E, quando a gente vem como membro efetivo a cada comissão, a gente cumpre o combinado. A gente cumpre aquilo que foi pactuado pelos nossos blocos. Porque é isso que garante que todas as comissões funcionem, que todas as pautas, agendas, lutas, antilutas sejam feitas na casa, que é o lugar da pluralidade e da diversidade de 77 representações. E, aqui na Assembleia, nós vamos aprendendo isso aos poucos, a que a gente cumpre combinados. A gente cumpre o que está pactuado. Porque aquilo que está pactuado, quando a gente não cumpre, perde uma referência de respeito ao que está construído pelos nossos blocos parlamentares, pelos nossos líderes. Então, eu queria, como eu acho que as pessoas sempre têm o direito de ter acesso a todas as informações, e, a partir do acesso às informações, elas organizam a sua opinião, eu queria compartilhar com todo mundo a dinâmica de organização das comissões. A dinâmica da comissão não é definida no palitinho. É um processo que a gente constrói e que a gente garante que todos os pensamentos dos mais progressistas aos menos progressistas estarão expressos nas comissões, estarão presidindo comissões. Aqui, todas as visões de mundo compõem e presidem comissões. Então, eu queria dizer que a marcação de posição, de voto em branco, de voto não na deputada Andréa de Jesus, não explicita, aliás, fere um compromisso pactuado pelos blocos parlamentares. É uma deselegância, para eu ficar numa palavra gentil, que eu acordei hoje com muita gentileza. Aliás, a gentileza é própria de mulheres professoras. Eu queria, então, dizer isso, que, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo isso, que o que é combinado é cumprido. Porque, se não é feito isso, a gente vive de bolada nas costas, e isso não é a característica da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, quero parabenizá-la, desejar um bom trabalho a essa comissão. Eu sou membro suplente dessa comissão, mas sabem que podem contar com o meu trabalho parlamentar. E vida longa a essa maravilhosa Comissão de Direitos Humanos, Assembleia Legislativa, cuja presidência e vice-presidência teve a concordância dos três blocos parlamentares. Porque foi uma construção, e nas construções, a gente respeita as construções que são feitas com toda a diversidade que é o parlamento. Obrigada, presidenta. Obrigada. Indago a deputada Bela Gonçalves, se ela vai fazer hoje a palavra. Bom dia a todas as pessoas, bom dia à assessoria aqui da comissão, a quem está nos acompanhando, a TV Assembleia, bom dia aos movimentos sociais que acompanham essa luta, e bom dia aos deputados e deputadas que estão aqui presentes nessa reunião. Queria começar cumprimentando a minha companheira de luta, Andréa de Jesus, pela presidência dessa comissão, e dizer que eu acho histórico e emocionante que os três blocos tenham concordado que a Assembleia Legislativa merece uma comissão de direitos humanos que continue sendo espaço de expressão dos movimentos sociais, continue sendo espaço de fiscalização sobre as denúncias de violações de direitos humanos, continue sendo espaço de luta por um mundo onde a população LGBTQIA+, a população negra, a população indígena, a população quilombola, a população que se constitui uma maioria social nesse Brasil, mas que é muitas vezes feita de minoria e esmagada dentro dos espaços institucionais, tenham aqui, esse povo, tenha nessa comissão um espaço de voz, um espaço de articulação. Acho muito interessante, estou aqui lembrando, eu e Andréa somos companheiras de luta de muitos anos, né Andréa? E já participamos juntas como movimento social das comissões de direitos humanos, desde o pinga-fogo até em atos aqui na Assembleia Legislativa, muito importante. E aí, mesmo com essa postura que eu também considero deselegante, Beatriz, dos dois deputados que votaram ou em branco ou votaram em não, a comissão de direitos humanos da Assembleia Legislativa vai ser presidida por uma mulher preta e vai ser presidida por uma mulher lésbica. É isso que a gente está falando e eu acho que essa representatividade importa e importa muito. A comissão de direitos humanos, ela vai ter o desafio de continuar construindo um trabalho primoroso de luta por uma segurança pública cidadã, olhar para o crescimento da população e situação de rua no nosso Estado e enfrentar esse crescimento com políticas públicas, ser espaço de expressão das lutas sociais, ser espaço de expressão da diversidade e da democracia. Ainda bem, essa comissão agora se instaura num novo momento para o país, um momento em que a gente não apenas pretende resistir contra retrocessos e violações de direitos, mas onde a gente vai conseguir propor, em articulação inclusive com o governo federal, com vários municípios progressistas, políticas públicas de proteção às nossas comunidades. É preciso instalar mais casas de acolhimento nos interiores, é preciso que o sistema prisional se modifique estruturalmente, é preciso que a gente tenha comunidades de ocupação, quilombos, indígenas, avançando nas suas titulações e tenho certeza que a comissão vai ser um espaço importantíssimo para essa expressão de luta. Então, presidenta, parabéns pela sua recondução para essa presidência, acho muito importante o trabalho que foi feito aqui nos últimos anos e vamos juntas construir muitas mais lutas para o nosso Estado. Obrigada, deputada Bela Gonçalves, também agradecer as palavras da deputada Beatriz Serqueira e agora passo a palavra ao deputado Leleco, depois o deputado Capureza, depois o deputado Betão. Nossa saudação de bom dia a todos e todas que acompanham aqui também esta reunião especial que também definiu pela presidência da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Duas mulheres, uma guerreira e que se declara LGBTQIAPN+, e que fez questão de se apresentar assim para a nossa Assembleia Legislativa, foi eleita vice-presidenta desta comissão. Parabéns, deputada Bela Gonçalves, pela coragem, pelo lugar e pela coragem que tem de trazer esses temas tão caros para a humanidade, representando aqui também nesta comissão. A deputada Andréia de Jesus, companheira que vem sofrendo ameaças que estão sendo acompanhadas pela sociedade mineira, brasileira e pelo mundo, porque o caso das denúncias que são dirigidas à deputada são também de conhecimentos da Organização Nacional, da Organização das Nações Unidas, a ONU. E é da ONU que nós, desde 1948, temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é à toa que foi necessária uma comissão ter por nome, Comissão de Direitos Humanos, para garantir os direitos das pessoas, da relação entre si, da relação das pessoas com o Estado e das obrigações do Estado com as pessoas e com os coletivos. Os direitos humanos são princípios da relação política e toda relação política exercida, ela tem, por princípio, a dignidade humana. Então, estamos aqui ao lado também do Betão, que é guerreiro e lutador, que também tem feito um mandato brilhante, sobretudo onde as comunidades não conhecem o Estado, nem veem o Estado. Ali está a presença parlamentar importante. E eu e a deputada Beatriz, combativa Beatriz, suplentes, quero cumprimentar aqui também o deputado Caporezo, pela coragem de também fazer parte dessa Comissão de Direitos Humanos. Não tenho dúvida que terá também profundo trabalho, profunda compreensão e haveremos nós de ter maior sabedoria para que essa comissão promova a vida de todo modo. Vim aqui e fiz questão de parabenizar as companheiras, não só pela presidência e vice-presidência, mas pela luta que vocês carregam, que a gente sabe se confunde até com a própria vida e missão. Então, a todos desta comissão, contem também com o nosso apoio e muito obrigado por nos permitir aqui também fazer essa palavra inicial dos trabalhos da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Bom dia. Bom dia. Com a palavra, deputado Caporezo. Boa tarde a todos. Bom dia, né? Bom dia. Parabenizo a presidente e a vice pela eleição. Agradeço as palavras do deputado Leleco. A minha vinda para a Comissão de Direitos Humanos é algo muito importante. Primeiro porque eu tenho conhecimento a respeito do assunto. A primeira vez que estudei a respeito de direitos humanos foi no ano de 2009, no curso do CTSP, da Polícia Militar, curso de formação de soldado. Lá fui apresentado à disciplina de direitos humanos. Depois, na minha faculdade de Direito também, eu sou graduado em Direito, aprendi muito a respeito de direitos humanos e acho importante resgatar aqui a origem dos direitos humanos, que começou lá na Idade Média, com o pensamento de Santo Tomás de Aquino. E naquela época atendia pelo nome de direito natural da pessoa humana. De lá para cá, nós passamos por grandes momentos importantes, como a Bill of Rights britânica e a Revolução Francesa. E mais recentemente, como falou aqui o deputado que me antecedeu, nós tivemos a declaração dos direitos humanos pós Segunda Guerra Mundial. Então, a minha presença aqui não é para atacar nenhum grupo em específico, mas para garantir que nenhum grupo em específico se sobreponha aos demais quando fala em igualdade de direitos. E, na prática, muitos falam em igualdade de direitos apenas para defender a proliferação de privilégios. E isso não pode acontecer. Que bom, que bom, eu falo com sinceridade aqui, que nós temos uma mulher negra que está assumindo essa posição. E eu quero falar para você que está me ouvindo, que é homem branco, cristão e hétero, que eu vou representá-los. Como vou representar também os meus amigos negros, que são muitos, e todas as pessoas. Porque direitos humanos é para o que a gente tem de mais essencial, que não é a cor da nossa pele. Não é o preto, o branco, o amarelo ou o vermelho. Mas sim, o vermelho do nosso sangue, que é o mesmo. Então, podem ter certeza. Essa defesa da humanidade vai acontecer por minha parte. A defesa da família tradicional, a defesa irrestrita da vida em todas as suas formas, principalmente na forma intrauterina, merece ser defendida. A defesa da pureza de nossas crianças, que infelizmente tem sido muito aviltada recentemente, por pessoas que acreditam que o Estado deve ter mais poder sobre as crianças do que papai e mamãe. Isso está errado. Então, eu vou tomar uma postura categórica nesse sentido. E também falar que agora, a Comissão de Direitos Humanos vai ter alguém que defende os direitos humanos para os humanos direitos, para o policial militar, para o policial civil, para os demais membros da segurança pública, principalmente para as vítimas da criminalidade, em um país onde a violência, infelizmente, é enorme, que no final do governo Dilma Rousseff chegou a quase 70 mil homicídios por ano e que teve uma redução drástica. Por quê? Porque um direito sagrado e natural, o direito humano, foi defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Que direito é esse? O direito sagrado à legítima defesa. E a legítima defesa só pode ser exercida de maneira eficaz através da utilização das armas de fogo. Então, com certeza, podem contar com a minha voz na defesa de todas essas pautas e que Deus abençoe os nossos trabalhos que aqui serão realizados. A direita vive em Minas Gerais. Obrigada, Caporeza. Agora, com a palavra, o deputado Betão. Obrigado, presidente. Primeiro, eu queria parabenizar tanto a deputada Andréa de Jesus e a deputada Bela Gonçalves, que assumem a presidência, a vice-presidência, respectivamente, e que poderão contar comigo aqui também como membro efetivo dessa comissão. comissão também que participei na legislatura passada, como membro efetivo, depois como suplente, mas sempre antenado nas discussões que nós precisamos fazer nessa sociedade injusta que a gente vive. uma sociedade desigual, uma sociedade que prevalece o explorador sobre os explorados. E, deputado Andréa, eu assumi agora, na parte da manhã, a presidência da Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. que, além de servir como um ponto de apoio às lutas das mais diversas categorias de trabalhadores e trabalhadoras aqui no Estado de Minas Gerais, nós vamos dar um foco grande no trabalho análogo à escravidão, que é uma que Minas Gerais desponta como um Estado em que a escravidão compõe esse espectro de desigualdade e que é uma aberração desse sistema apodrecido, que é o sistema capitalista, que joga a humanidade à guerra e joga cada vez mais pessoas, bilhões e bilhões de pessoas, passando fome no mundo inteiro. E o Brasil tem uma parcela grande de pessoas passando fome desde que Bolsonaro assumiu o governo. 33 milhões de pessoas na miséria absoluta, passando fome e milhões de pessoas, mais de 100 milhões de pessoas com insuficiência alimentar. E entre eles estão os escravizados, como nós assistimos a semana passada, das vinícolas do Rio Grande do Sul, que eu acho que todo mundo já conhece essa história. Então, deputada Andréia e deputada Bela, acho que nós temos condições de fazer uma boa dobradinha da Comissão de Direitos Humanos com a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social, para a gente poder trazer esses debates, trazer essas pessoas até aqui na Assembleia Legislativa, para a gente poder dar voz a elas. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigada, Betão. Quero aqui também tecer um pouco das minhas reflexões ao assumir novamente a presidência dessa comissão. Quero, antes mais nada, registrar a presença remota do deputado Bruno Engler, que é membro efetivo dessa comissão. cumprimentar aqui meus colegas presentes e parabenizar a Bela Gonçalves, de vereadora, agora deputada, representando uma parcela importante do Estado de Minas Gerais na luta por moradia, mas principalmente as identidades. As identidades também carregam no corpo e que essa casa cada vez mais o direito aparece aqui nos mais diversos corpos aqui presentes. Isso é muito importante. quero cumprimentar a deputada Beatriz Serqueira, sempre como professora, também deu uma aula aqui de processo, de compromissos, e essa casa tem nos ensinado muito que a palavra tem muita força. A gente assina muitos documentos, mas o principal, o que tem mais legitimidade é a palavra e o compromisso que a gente assume com o coletivo. Cumprimento o deputado Leleco que esteve aqui, que também será suplente dessa comissão, importante o apoio da suplência que a gente sabe que o Estado de Minas Gerais demanda muito dos deputados. Então, na ausência dos deputados efetivos, o suplente cumpre um papel fundamental para garantir que os trabalhos sigam aqui na casa. Quero cumprimentar o deputado Betão que historicamente tem contribuído com essa comissão e a gente tem aprendido muito com o trabalho do deputado Betão que está lá em Juiz de Fora, mas também trouxe o debate do trabalho e que a gente fez diversas parcerias e vamos continuar fazendo, somos todos trabalhadores, então a minha identidade com o Partido dos Trabalhadores não é à toa. Quero cumprimentar o deputado Bruno Engel e o deputado Caporizo. Dizer que essa comissão é uma comissão para discutir políticas públicas e principalmente elas só chegam aqui quando a política falha. então é imprescindível os olhares, quero reforçar o papel que a presidenta tem na comissão, que é garantir o funcionamento da comissão, então é imprescindível que a gente respeite os tempos, o regimento e eu tenho certeza que o deputado Caporizo, o deputado Engel fará, continuar fazendo, porque o deputado Engel já esteve aqui, esse papel parlamentar está cumprindo o que prevê o regimento da casa. Então, estamos retomando a comissão de direitos humanos, uma comissão hoje que está cheia, eu tenho certeza que muitas expectativas tem em torno aqui, infelizmente na legislação passada muitas vezes nós mobilizamos a segurança da casa para que a comissão seguisse e a gente avança, registra aqui a presença da vice-presidenta da Assembleia Legislativa, deputada Leninha, e nós estamos retomando essa comissão e eu sempre digo que eu sigo o caminho que Marielle Franco cumpriu. Marielle Franco foi presidenta de Comissão de Direitos Humanos, foi chefe de gabinete do deputado Freixo e cumpriu muito bem esse papel que é defender os direitos humanos que carrega no corpo. Então, mais do que estudar direitos humanos, eu sempre fui protegida pelos direitos humanos por ser mulher negra, moradora de periferia e vim historicamente enfrentando o racismo como estrutura nas casas, como estrutura dentro do Estado, Bela. Então, o desafio dessa comissão aqui é justamente enegrecer os debates. essa comissão é porta de entrada de todas as políticas que são discutidas nessa casa. É a comissão que discute quando a educação falha, é a comissão que discute quando o transporte há modificações ou quando ele não cumpre, é a comissão que discute segurança pública quando a segurança pública esquece de proteger as pessoas e passa a perseguir. É a comissão que discute saúde quando ela não chega para todos. É a comissão que discute o direito ao território quando a mineração insiste em privilegiar o lucro ao invés da proteção do meio ambiente das pessoas. É a comissão que discute o meio ambiente porque é daqui que chega a maioria das denúncias de que a legislação ambiental não está sendo respeitada nem sequer pelo governador. é a comissão em que a gente discute trabalho como direito e jamais permitir que o trabalho escravo permaneça mesmo depois da abolição da escravatura. Mas nós queremos que essa comissão seja propositiva. Nós já sabemos que o direito difuso, os direitos coletivos têm se ampliado. Nós precisamos discutir direitos trabalhistas para quem está fazendo o trabalho remoto. para aqueles que nunca tiveram direito à carteira assinada. Nós precisamos discutir direito para aqueles que tiveram oxigênio interrompido com a pandemia. Nós precisamos discutir direito para a minoria que está aqui na casa que ainda são as mulheres. E essa comissão está aberta para isso. Deputados, nos últimos quatro anos essa comissão recebeu cerca de mais de 300 denúncias de violação de direitos humanos de servidores da segurança pública. Violências essas que eles sofreram dentro da corporação, dentro do próprio Estado. Então, está também violento aos servidores públicos, é violento a trabalhadores e essa comissão sempre esteve aberta para discutir. Esse é um princípio. Nenhum deputado jamais será silenciado nessa comissão. Nenhum deputado terá o seu direito cerceado. Então, qualquer debate que quiser ser feito nessa comissão estará aberto para a gente construir junto, garantindo aquilo que é prerrogativa da presidenta, que é garantir que a comissão funcione. Então, para finalizar, pergunto se a deputada Leninha quer fazer uso da palavra, vice-presidenta dessa casa e reforço que a minha companheira Leninha esteve comigo nos últimos dois anos como co-presidenta dessa comissão, inaugurando também uma nomenclatura nova, que era dividir inclusive as tarefas. Essa comissão, Bela Gonçalves, é a comissão que não deixa dormir, que não deixa tomar banho, deixa comer, porque é isso, a gente atende todas as demandas de política pública que falharam ou políticas que ainda precisam nascer nesse estado, inclusive atendemos até, principalmente os imigrantes, então tem vários países que estão aqui em Minas Gerais e que demandam dessa comissão acolhimento, tratamento e acompanhamento. Com a palavra, deputada Leninha. Obrigada, presidenta, eu queria era cumprimentá-la, eu estou vendo um evento externo da Assembleia, mas eu não poderia deixar de vir aqui, cumprimentar toda a comissão, eu creio que como ex-presidenta dessa comissão, também com a parceria com a vossa senhoria, vossa excelência, a gente travou diversos debates aqui, que aqui está o lugar dos que foram silenciados e são silenciados por um sistema que tem em nos matar, nos calar, nos silenciar, é aqui que as vozes da população LGBTQIA+, também se faz valer, é aqui que todo e qualquer ser humano que tem seu direito violado encontre um lugar para fazer não só as denúncias, pedido de providências, mas acima de tudo mostrar para a sociedade mineira e brasileira que infelizmente somos nós, os corpos que são violentados cotidianamente pelo Estado ausente de política pública capaz de responder às nossas necessidades. mas aqui também cabe denúncia, nós estamos falando de às vezes policiais militares que são assassinados em plena operação, aqui cabe denúncia de familiares de policiais que se sentem com seus direitos violados, aqui cabe também denúncias de policiais penais, enfim, de todos que fazem parte do sistema de segurança, então aqui cabe de tudo, mas infelizmente nós ainda temos um Estado em que a maior número de denúncias de violações partem do nosso povo, miúdo, pequeno, pobre, oprimido, e é por isso que essa comissão ela é muito importante, ela é muito importante, mas a gente quer também inaugurar um novo tempo dialogando com o governo federal que entende que o direito humano precisa ser traduzido em política pública capaz de responder aos nossos desafios. Então, deputada Andréa Jesus, eu queria parabenizar, queria desejar boa sorte e eu penso que agora nós temos também Ministério de Direitos Humanos em Brasília que eu tenho certeza que vai nos ajudar no enfrentamento que nós temos que fazer aqui em Minas Gerais. E é isso que ela falou, gente, é sábado, é domingo, porque a gente recebe ligações, inclusive de muitas abordagens desproporcionais da polícia com o nosso povo. E é o nosso povo preto e pobre, são as mulheres das periferias que realmente são violentadas e a gente agora ainda bem que a gente tem muita gravação, muita filmagem para a gente comprovar na prática o grau de violências que a gente vem sofrendo. Então, parabéns a toda a comissão que foi empossada agora e a gente enquanto Assembleia nós estamos aqui. É o espaço democrático, cabe todo mundo, o mundo cabe todo mundo, só não cabe violência, não cabe discriminação, não cabe racismo, não cabe nenhum tipo de preconceito. E é isso que nós estamos lutando aqui. Então, boa sorte, a gente segue juntas nas várias frentes que nós temos aqui nesta casa para dizer mais uma vez, nós chegamos para ficar e ocupar e nós chegamos para ficar e ocupar com a coragem dos que nos antecederam nas lutas do parlamento, mas também nós seguimos com a coragem de entender que nós vamos trazer à tona todos os problemas que a gente vive que não pode ficar escondido debaixo do tapete. É para isso que nós estamos aqui e é para isso que a gente conta também com toda uma sociedade que acredita que a prática da melhor política passa por reconhecer que o Estado viola direitos e para reconhecer que nós precisamos de política pública para ir diminuindo todos esses conflitos seja pelo terra, território, pela água, pela casa, pelo meio ambiente, por tudo aquilo que é violado nesse Estado. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigada, contem com a gente também enquanto mesa diretora da Assembleia e a gente vai seguir pelo menos por esses quatro anos tentando fazer diálogo melhor com o governo federal para a gente conseguir efetivamente trazer políticas públicas para dar mais dignidade ao nosso povo pobre. Muito obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião.